Seja bem-vindo ao canal Personal do Saber. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Se hoje eu tivesse o poder de apagar todas as suas dores, todas as suas lembranças dolorosas, você iria querer isso. Muitas pessoas não hesitarão em aceitar esta oferta. Mas se eu fizer isso, você perde toda a experiência e a maturidade que tem hoje. Porque a maturidade e o poder de tomar decisões que você tem hoje é fruto do que você aprendeu com os erros do passado. A dor pode te dar o sofrimento ou pode te dar o crescimento. Esses são os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória. Ela é inevitável. Ela vem para todos. Já o sofrimento é opcional. O problema não é o que acontece com você, mas sim o que você faz com aquilo que lhe aconteceu. Pare de ficar se remoendo. Não deixe a dor da decepção te travar. Quando não perdoamos, ficamos presos às pessoas que nos fizeram mal. Deixe isso ir. Seja livre. Entenda que as coisas ruins acontecem com todas as pessoas, seja ela boa ou má. Vivemos num mundo natural e estamos sujeitos às coisas naturais. Acidentes acontecem. Falências acontecem. Pessoas te desonram. Pessoas te traem. Pessoas te ferem. Você precisa aprender a lidar com isso. Pare de transferir para Deus as coisas que você deveria fazer no meio da adversidade. Porque você nunca cresce ou aprende algo quando está confortável. A zona de conforto impede o crescimento. A dor faz parte da evolução. Aprender a lidar com o sofrimento é um passo importante em direção ao crescimento. Temos outro nível quando amadurecemos diante do sofrimento. Diante da decepção, da amargura, quando abandonamos as coisas que freiam nosso progresso. Muitos não valorizam o que têm em mãos, mas sim o que ainda vão ganhar. É por isso que muita gente acaba com o matrimônio, porque não valoriza o que Deus já colocou do lado. Por isso tem muita gente que reclama do emprego em que está, mas nem sabe como vai ser a vida sem um emprego. O vitimismo não é bom. A vida não é fácil para ninguém. Se ela fosse fácil, não existiria depressão, ansiedade e outras doenças que surgem por causa do estresse diário. Não pense que você não vai passar por traumas ou situações difíceis. Muitas vezes nos enganamos. Pensamos que Deus vai evitar que a gente passe por situações de dor e sofrimento. Mas Deus não é um Deus que evita essas situações, mas sim que te ensina a lidar com elas. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. Depende de como você vai lidar com isso. As adversidades acontecem com os justos e com os injustos. A diferença é que sobre o justo tem sempre uma saída. Sobre os bons sempre tem um futuro. Tem um motivo nessa dor. Tem um motivo nessa perda. Tem um motivo nessa frustração e se chama crescimento. Um diamante para sair da sua forma bruta, para uma pedra valiosa, precisa ser lapidado. Ser lapidado dói, mas não é o fim do mundo. O que parece ser o fim do mundo, na verdade, pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase. É o fim da antiga fase e o início de algo novo. A dor vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Com a dor, nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar. E é isso por hoje. Comente o que achou do vídeo. Respondemos todos os comentários. E até a próxima, aqui no Personal do Saber.